Boa noite, good night, já é Natal em Nova Iorque, já é Natal em Paris e já é Natal agora aqui comigo porque estou com Deus, estou com Deus e você está comigo, estamos a comemorar este dia, dia da independência do mundo, em Portugal foi um feriado, é o dia da independência da República, mas nós não ligamos a isso, não é? Eu só estava a dizer que estamos a aproveitar a data, que talvez nós somos independentes deste mundo, nós não dependemos deste mundo, dependemos da Palavra de Deus e para iniciar este vídeo sobre o ouvido, hoje vamos falar sobre o ouvido, nos 5 sentidos, hoje vamos falar de um deles, é o ouvido, o que é que a Palavra de Deus nos diz sobre isso? É interessante, a Bíblia tem sempre uma resposta para uma questão ou para as questões que nós às vezes podemos colocar, sempre tem, sempre, é interessante, ouçam, a Palavra ouçam, vem do ouvido, ouçam, o que diz a Palavra sobre o ouvido, de sorte, em Romanos 10, versículo 17, de sorte, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus, que interessante, não é? Nós podemos falar, então, do ouvido, é através do ouvido que nós ouvimos as comunicações e o que é o ouvido? É um aparelho muito complicado, tem várias partes, esqueci de pôr aqui o aparelho do ouvido, a fotografia, aí embaixo eu vou pôr, pronto, eu vou pôr no começo deste vídeo, vou pôr a fotografia do vídeo, do slide que eu queria pôr, eu não tenho um programa que posso misturar as imagens e como estão a ver, a minha dificuldade técnica de mostrar agora essa imagem do ouvido, podia aplicar aqui e aparecer essa imagem, mas eu não tenho aqui, está sendo gravado com uma câmera, coitadinha que avariou, que está reparada milagrosamente, ela pode a todos os momentos falhar e o vídeo vai para o ar, não sai daqui, vamos então começar, um aparelhinho novo que eu tenho, um aparelhinho novo, aqui estes aparelhinhos que eu tenho, feitos por mim, 5 sentidos, está aqui 2 sentidos, está aqui outro, está aqui outro, uma ventoinha, a visão e o ouvido, então, está desafinado, está desafinado, então vamos falar sobre o ouvido, vamos lá, muito boa noite, está convosco o Fernando Ferreira, o ouvido humano é subdividido em 3 partes, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, o ouvido humano é responsável pelo nosso sentido auditivo, portanto, o Ricardo está a palavra sentido, os 5 sentidos vamos falar hoje sobre o sentido auditivo, a maior parte do aparelho auditivo está concentrado no interior da cabeça, é a terceira câmera, a primeira câmera é exterior, depois tem a segunda câmera e tem a outra câmera lá interna, é muito interessante, nossos ouvidos são subdivididos em 3 partes, ouvido externo é onde é o canal auditivo, o canal, portanto, é que este canal, esta semana, esta semana e a outra, a minha esposa anda a fazer limpeza ou um dos ouvidos que está entupido este canal, com líquido para lavar, veja só o trabalho que eu estou a ter como médico missionário, não estou a tratar dela, mas estou a pôr só gotas, só estou a pôr gotas no ouvido, todos os dias são 8 gotas, um fresquinho que ela comprou, nós comprámos na farmácia e tem que ter 8 gotas para o ouvido, para limpar a obstrução, para depois ir à médica e ir fazer uma lavagem ao ouvido interno. O ouvido, portanto, externo que é o canal auditivo e depois a segunda parte do ouvido é o ouvido médio, a cavidade timpânica, os tímpanos, aqueles tímpanos que nós vemos, peço umas campainhas, onde se encontra um timpano, ou também chamada bigorna, o martelo e o estribo, são 4 coisas que tem, tem uma timpano, tem a bigorna, onde bate o som, o martelo que bate nessa bigorna e o estribo, que é onde se apoia. O ouvido interno, mais lá a última parte, é a parte mais interessante, reparem, onde se encontra o estribo, onde apoia o nervo auditivo, é um nervo auditivo, e o caracol, também conhecido por cóclea. Ao atingir nossos ouvidos externos o som, as ondas sonoras percorrem o canal auditivo até chegar no tímpano. Este, por sua vez, vibra quando identifica variações de pressões, mesmo muito baixas, ou muito pequenas, causadas pelas ondas sonoras. Muito engraçado, não é? Então, devemos conservar o ouvido nas melhores, perfeitas condições possíveis e razoáveis. Por isso, muitas vezes, ouvimos para cá, chamar as pessoas, ou melhor, telefonar pessoas para mim, ou para as pessoas como eu. Ah, você precisa usar um aparelho auditivo. É, não é verdade. A verdade é que nós podemos melhorar as condições do nosso aparelho auditivo. Agora, também note, as nossas recomendações hoje, para ter um bom funcionamento do aparelho auditivo. Todos os sete remédios na natureza e a confiança em Deus fazem parte, também, deste aplicativo do ouvido. Ao passarem pela bigorna, pelos canais e chegar ao último parto, ao passar por cada um desses obstáculos, as ondas sonoras são ampliadas e chegam ao caracol do ouvido. Agora, mais interessante, é que dentro do ouvido interno, é composto pela clóclea, que apresenta a forma de caracol. Esta contém pequenos pelos que vibram quando há uma propagação de som. Pequenos pelos que não se vê aqui fora, estão lá dentro. Esta propagação ocorre de forma fácil, em virtude de existir ali um líquido, existente, dentro do ouvido interno. É esse líquido que vai, então, ligar ao nosso cérebro, que estimula as células nervosas, do nervo auditivo, enviando esses sinais, já em forma elétrica, ao nosso cérebro. Nós ouvimos uma informação elétrica depois, fazendo com que tínhamos a perceção de som. Portanto, agora, diga, há uma câmara no nosso cérebro que foi programada, foi planeada, que foi estudada, que foi criada por Deus. É o aparelho auditivo, ou seja, a câmara do aparelho auditivo, que depende de pessoa para pessoa, pode ser maior ou menor. Eu não tenho tanta câmara auditiva, por isso que não sou dedicado à música. A minha área não é a música. Então, a área da música tem um pouco, sei, algumas coisas da música, algumas, algumas coisas fundamentais. E uma delas é que a música não pode irritar o nosso sistema nervoso. Essa é a principal. Música que nos faz ter um coração, o bater do nosso coração, a música tem que ser um... tac, 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 tac. O meu coração, a música, tem quatro tempos. Um, dois, ou melhor, deve ter e tem que ter quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Este é o princípio fundamental de ter bom ouvido e não só, de ter um caráter, toda a personalidade bem formada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a saúde, eu sou o missionário, sou o Fernando Ferreira, sou o obreiro, a obra médica ou missionária. Então, nós como médicos, não formados, mas como obra médica ou missionária, devemos ensinar as pessoas a administrar este dom do ouvido. Esta é uma das preocupações, uma das minhas preocupações e uma das grandes preocupações também de Deus que mandou escrever esta frase, ou estas frases, são três frases, que eu vou ler do Espírito de profecia. Estão a gostar? Compartilhem este vídeo da autoria do Fernando Ferreira. Aqui vai, acerca das coisas do ouvido. Diz Helena White, as coisas que descrevestes em Minneapolis, em Minneapolis, como tendo lugar em Indiana, não sei que cidade é esta, é uma cidade americana, mas onde foi acontecer uma música estranha. Diz que o senhor revelou-me, diz Helena White, o senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Quais coisas que ela disse? As coisas que descrevestes que estavam a acontecer de música estranha em Indiana. Eu diria, naquela cidade que eu desconheço, naquela cidade da América. E hoje, já não é lá só, é em toda a América, quase, maior parte da América, maior parte dos países, dentro das nossas próprias igrejas. E Helena White diz que estas cenas, que haviam de ter lugar antes do fim do tempo da graça. Ou seja, estamos mesmo no fecho do tempo da graça. É que interessante. Estão de sinais do fecho do tempo da graça. A música. A música profana dentro da igreja. A música de dança. Como dizia o meu amigo José Augusto. Já ele dizia, disse sempre música de dança. E ele, sentido. O sentido. Mais uma vez. Demonstrar-se-á, e diz ela continuando, tudo quanto é estranho. Tudo. A música continua fazendo uma grande obra de maldade. O que é que ela faz? Olha, reparem. Demonstrar-se-á, tudo quanto é estranho. Habrá gritos, gritos, com tambores, música e dança. E dança. Eu já tenho assistido alguns vídeos desses. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confusos, tão confundidos, que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Por isso, quando eles começam a falar ou a pregar, olha, está tudo estragado. Não no pecado. Uma malgúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma benção. A música é uma benção, irmãos. Eu estou a pôr um bocadinho de música. Não tem maldição por música. A maldição não é quando a música é mal usada e mal interpretada e feita de forma babilónica. Pronto, para entender da forma que o mundo faz. As forças das instrumentalidades satânicas estão ali, misturam-se com alarido e barulho. Então, lá em estatal, que estão atuando ali, para ter um carnaval, ou seja, festa da carne. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Dizem-lhe, não há. E isto é chamado. Eles dizem-lhe, estão recebendo doses bem substanciadas do Espírito Santo. Mas é tudo espírito imundo. Essas coisas que aconteceram no passado, onde ocorrer no futuro, já estão a ocorrer agora no presente. E mais para a frente, diz ela que vai acontecer isso mais. Estou a estranhar que isso nos está a acontecer em todos os lados. Mas está quase a arrebentar, está quase a arrebentar dentro do nosso seio, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. As pessoas não se começam a pintar, já começam a tomar café, já começam a tomar bebidas alcoólicas, já começam a tomar cerveja, já comiam carne, carne. Enfim, a coisa começa a alargar-se cada vez mais, que a música vai ser uma substância que eles vão ter que consumir. Não necessariamente, mas porque estão com os pecados, com os outros pecados. Amigos, estão a alertar-nos com toda a amizade, com toda a minha sinceridade, e ficar aqui ressustado, que eu não quero que isso aconteça. Mas quem sou eu para mandar, não é? Vocês são livres, e vocês vão ver que não sou eu que decido. Quem decide é você. Essas coisas que aconteceram no passado, vão acontecer em breve. Satanás fará da música o laço pela maneira porque é dirigida. mensagens escolhidas, volume 2, volume 2, página 36 a 38, portanto, o volume 2, nas páginas 30 e tal, nas 30 páginas, quase, nas 40, nas primeiras páginas, está lá este artigo. Em mensagens escolhidas na página 42, sublinham esse pensamento que diz, não devemos, não demos lugar a essas estranhas tensão mentais. Cá está. Estão a ouvir a voz de Deus a falar-vos? Diz ela que afastam-me da verdade, ou na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. Portanto, a obra do Espírito Santo fica estragada. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Mensagens escolhidas. Fico com esta frase que a calma é quase o silêncio, não é? a música calma. Eu queria meditar um bocadinho e ajudar-me a mim mesmo a entender isto. Isto é muito profundo o que acabei de dizer. Muito profundo. Está para além do meu conhecimento, da minha sabedoria humana, porque estou lidando com coisas divinas. e a música é um dom divino, porque no princípio estava Deus já a cantar, diz o Espírito de profecia, que Deus começou a cantar no infinito. E disse, não vou cantar sozinho, eu vou fazer seres celestiais, fez anjos, para cantarem e louvarem a Deus. Apareceu os anjos a cantar quando Jesus nasceu. a música sempre fez parte da obra de Deus. Principalmente nos momentos mais célebres da história humana, como foi o nascimento de Jesus, o aparecimento da raça humana no Éden, a Dom e Eva. Eu vou ler o texto agora, para finalizar, porque estão a ver que eu estou a ser tocado pelo Espírito Santo. Não tinha isto em mente. Reparem que isto não vem de mim. Eu não tinha programado este texto. Tenho que ver o livro que está em Jovem. Tenho que percorrer a Bíblia para trás. Salmos, estão em Salmos. Estou a chegar lá. Vem 38, 7, quando as estrelas da alva juntamente, alegremente, cantavam. Quando foi, foi na criação. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Vai acontecer novamente na nova terra, na nova Jerusalém, isto que aconteceu na criação. Todos vão rejubilar. E outro texto que eu tenho ali, um texto que não estava mesmo programado para o ler. Começam a ver, eu não programo os meus... Tenho que buscar um livro. Vou desligar aqui o meu aquecimento central. Ah, está quente. Eu vou-vos mostrar que tenho aqui um aquecedor. Já não preciso da camisola. Já nem posso pegar um aquecedor. gostaria de oferecer-vos um livro. Queria que vocês tivessem este livro. A Grande Controvérsia. Eu vou apresentá-lo novamente hoje e vou ler o último... não é o último... o último texto. Diz que a Grande Controvérsia terminou. A Grande Controvérsia terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está limpo. Um único pulsar de harmonia e felicidade bate por toda a vasta criação. De Deus que de tudo criou flui vida. Luz e felicidade através dos domínios do espaço ilimitado. do mais minúsculo átomo ou maior dos mundos criados todas as coisas animadas e inanimadas na sua beleza límpida e alegria perfeita declaram que Deus é amor. Este é um texto quase um cântico de louvor. Um cântico poético. e diz Apocalipse 5.13 Apocalipse 5.13 e ouvi dizer a noite e ouvi outra vez a palavra ouvido a principal imagem que está aqui neste livro finalizando é Vinde benditos do meu Pai possui por herança o reino que está preparado desde o princípio do mundo porque me atendestes quando eu era necessitado resumindo fostes meu obreiro missionário médico missionário e eu sábado estarei numa cidade aqui bem perto convido-vos a estar comigo se quiserem juntar-se a mim perguntem eu vou dizer combinar para não ficar aqui a criar a criar expectativas mas vou com a minha carrinha vou pôr esta mesa lá fora com aqui umas garrafinhas de água com os folhetos que fiz com os folhetos que fiz que estão aqui são cerca mais de 40 assim eles são desdobráveis aliás eles são desdobráveis eles têm tem que ser cortados a meio e vai ficar um folheto estou a precisar de uma grande tiragem deles mas já fiz para ir uns 40 ou uns 60 já já é muito 60 pessoas contactadas e não vou precisar de caminhar vou precisar de alçar ao lugar ao lugar olha este ficou assim já não sei então como é pois é estão todos trocados agora saiu bem este saiu este saiu tem que ser assim este saiu então é assim um desdobrável é material é material que se aproveita tudo tudo se aproveita não é se houver uma página que tenha caído um livro e que alguém leia essa pessoa pode salvar sabiam todas as páginas aproveitem até já lembrei se não tivesse mais folhetos pegava num livro e fazia folhetos com cada página cá está uma página não é um é uma página mas é um folheto já vou acertá-lo melhor eu tenho aqui esta mágica com o portal de um lado tem o Fernando Ferreira obra médica missionária o contacto logo logo direto quem sou o que faço e a mensagem da saúde aqui num texto vem 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 tirado da ciência de bom viver medicina e salvação e a ciência de bom viver portanto três textos base tenho também para vos dizer que vou com o meu logotipo com a com a minha faixa já dei com ela no Porto na cidade do Porto tenho um vídeo que podem procurar aquilo foi demais foi um dia quase todo no Porto a pregar sem material sem folheto sem nada apenas era pregar pregar e entreguei o grande conflito a umas quatro ou cinco pessoas porque não tinha muito não tinha muito muito público mas tinha muito muito público quer dizer não tinha uma mesa as pessoas passavam passavam parecia parecia demais e não podia carregar muito ia andar quilômetros andei lá mais de cinco ou seis quilômetros a pé mas andar mesmo para trás e para a frente então sábado trabalho missionário fica combinado com o Fernando Ferreira onde eu for vocês também podem ir se forem em Portugal entrem em contacto comigo estarei presente no local em que nós combinarmos vou-lhe fechar aqui com o meu rato o meu teclado estou tão habituado a fazer direto isto não é um direto portanto é um é um vídeo que podem ver que vai aparecer por baixo algumas coisas algumas coisas à frente numa imagem portanto é um esforço que estou fazendo a obra médica missionário é um esforço para alcançar mais pessoas mais rapidamente do que fazendo só o trabalho missionário na palavra da essência do trabalho missionário com a bíblia é com a mensagem da saúde para as pessoas dizer assim mas que bom trabalho que estão a fazer que me querem mas eu quero saber mais é aí que nós temos o braço direito a funcionar que é o braço da saúde obra médica missionário já é Natal aqui connosco não é bem-vindos gostaria de ficar aqui um bocadinho mais só agradecer a Deus vamos agradecer a Deus este nosso bom Deus nosso bom Pai que nos criou e que nos salvou e que Deus está tão gratos tão gratos a Deus que devemos ajudar todas as pessoas que estão ao nosso alcance querido Deus e nosso Pai queremos-te agradecer porque tu nos criastes isso cortei bom Deus e nosso Pai obrigado queremos-te agradecer por tudo que tu já fizestes connosco por tudo aquilo que vais fazer connosco tu também queres fazer com outros Senhor também quero-lhes ensinar também os queres salvar Senhor estamos aqui Senhor usa-nos por favor Senhor e colocá-nos nas tuas mãos para ser usados por ti Senhor agora Senhor bebe só os nossos planos contigo de trabalho missionário para alcançar essas pessoas que tu vais encaminhar para para a nossa banca para o nosso trabalho para a nossa vida que tu Senhor ajude-os como os mensageiros silenciosos que és as tuas palavras na Bíblia e as tuas palavras nos nossos filhetos Senhor nos nossos livros que nós possamos Senhor colaborar Senhor temos poucos meios mas contigo o pouco é muito Senhor por isso abençoa os nossos recursos para que eles possam ser multiplicados nas nossas mãos tu te peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo o nosso Salvador e amém estão a ver a grande experiência que Deus vai nos dar que Deus já nos deu que já nos fez e agora quer ajudar os outros já viram desculpem desculpem portanto me despeço a técnica está a meu cargo a técnica de todos os meios audiovisuais de toda a logística se quiserem ajudar pode entrar em contato comigo o meu endereço físico é o whatsapp tenho lá já um programa abri hoje um grupo novo que é a obra médica missionária portanto estou bem lançado penso eu estou a pedir agora a Deus que abençoe este trabalho está feito por hoje até amanhã todos os dias quando puder estou aqui convosco para vos ajudar e vocês a mim porque esta obra é de Deus não é minha boa noite até amanhã me despeço desejando já um santo e bom Natal esta noite na vossa paz na vossa paz com Deus e com a vossa família tudo peço tudo peço despeço encarecidamente que não que não nos animem que animem-se porque o versículo que comecei vou terminar a área o ánimo a esperança então querem o versículo da esperança querem aí vai então eu já vou ler e volto a ler vocês vão ficar admirados outra vez é sempre com Deus que eu termino com a palavra de Deus 10 16 e 17 mas nem todos obedecem ao evangelho por Jesus pois Isaías diz digo Senhor quem creu quem creu na nossa pregação quem creu Senhor quem ouviu de sorte que a fé é o contexto então aqui é uma pregação é uma obra médico-missionária de sorte que a fé é pelo acatar as ordens tuas pelo ouvir o evangelho por ouvir e ouvir a palavra de Deus que é o evangelho eterno estão a ver como o ouvido a obra da saúde tem a ver com o evangelho muito bem me despeço com este versículo de Romano capítulo 10 versículo 16 e versículo 17 vai o 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 Tchau.